Música Olá, isso é pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais uma tag que é quando eu comecei no Youtube, como puderam ver aqui em baixo, não, não é, aqui em baixo é no título E já está, vou lá deixar o bolso de likes, vamos tentar chegar aos 1500 likes desta tag Se quiserem mais tags, escrevam aí em baixo as tags que querem ver aqui no canal, cenas diferentes, algo que vocês querem ver e mandar a postar mais vídeos diferentes porque vocês têm adorado vídeos assim no canal Portanto, bora lá, pergunta número 1 Em que ano foi criado o teu canal? O meu canal foi criado em 2013 2. O teu primeiro vídeo ainda está no teu canal? Sim, ainda está no meu canal e se vocês quiserem podem ver, é só irem ao canal, a vídeos e depois lá o cantinho que tinha uma setinha a dizer vídeos de antigo para o mais recente Portanto, está lá o meu vídeo antigo, o mais antigo Portanto, se quiserem ver, força 3. Vou ser incentivada para alguém gravar vídeos para o Youtube? Sim 4. Todo o trabalho de divulgação do teu canal foi feita por ti ou tinhas alguém experiente para te ajudar? Sim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram no meu canal, muita divulgação no meu canal Queria agradecer a todas elas que passaram no meu canal, que já saíram da minha vida, algumas que ainda estão no meu canal Muito obrigada a elas por terem passado, por me terem ajudado 5. Logo no início eu tinha as intenções de ganhar dinheiro ou farias por hobby Na altura fazia por hobby, agora claro que faço para ganhar dinheiro, é o meu ganha-pão É daqui que eu ganho dinheiro, é daqui que eu gosto de trabalhar, é aqui que me dedico dias e dias e noites e tardes e all my time no Youtube, é aqui que eu dedico, eu gosto, é algo que eu gosto de fazer, eu acho que eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de uploadar vídeos, eu gosto de editar vídeos, eu gosto de fazer também neles Gosto de enviá-los para o Youtube e ver as vossas reações, os vossos comentários, os vossos feedbacks, adoro fazer isto 6. Quanto tempo demorou até começares a ganhar dinheiro do Youtube? Eu simplesmente mentir, eu só comecei a ganhar assim, alguma coisa de jeito, a partir de janeiro, fevereiro deste ano, quer dizer, do ano passado Do ano passado, 2016 7. Quais eram os equipamentos que usavas antigamente, de direção e gravação, compraste ou já tinhas antes? Eu já tinha antes um computador até a escola, era um computador bem a poder da Toshiba, ainda era poder, era um excesso, era bom Era um computador bom, mas para o que eu queria começou a ser mau, não era um bom computador para fazer o que eu queria Para editar e renderizar, e demorava um bocadinho a fazer essas duas coisas, mas era um bom computador para ir a Facebook, para jogar a Sims Dava para fazer tudo, mas editar e renderizar era mesmo a diabetes fazer com aquele computador Os programas que eu usava na altura era o Sony Vegas e agora uso o Adobe Premiere O Vegas ainda uso, mas é para editar tipo vídeos com gravo com o telemóvel, tipo o Clash Royale Porque ele buga, o programa buga, o Adobe Premiere buga com o programa do telemóvel E... Quando comecei, eu tinha muita vergonha de gravar, eu tinha muita, mas mesmo muita vergonha de gravar Agora já é mais naturalmente, antes via-se que eu a falar não era ser forçado, mas era assim com uma voz muito mais estranha Porque eu tinha medo que as pessoas iriam pensar de mim na altura Agora já não tanto, falo com vocês como se estivesse a falar com o Tiago ou com o meu pai ou a minha mãe Falo com vocês naturalmente, mas antes não era nada natural 9. A tua família e amigos sempre souberam dos teus vídeos? Sim, sempre souberam dos meus vídeos Sempre apoiaram Nunca me mandaram um beijo E eu agradeço todos os dias por isso ter acontecido 10. Deixaste de trabalhar alguma coisa para praticar no YouTube? Não, 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 não 11. Por que mais divulgaste o teu canal? Eu divulgo o meu canal por Facebook, Instagram e Twitter Essas são as minhas 3 redes sociais principais Se vocês quiserem seguir, está aí o link na descrição Não se esqueçam de ativar o sininho também Está aqui em baixo, acho que é o sininho Ou aqui Não sei, aqui ou aqui Não, acho que é aqui Sininho Ativem o sininho aí em baixo Para terem todas as notificações do canal E... Ya! Esta foi a série Espero que tenham gostado deste vídeo Não esqueçam de deixar o bom suporte de like Não esqueçam de deixar aí aos 1500 E até o próximo vídeo Bisinhos Tchau Tchau